Vamos falar agora de agronegócio. Nesta terça-feira, as cotações da soja e do milho fecharam em alta no mercado de commodities agrícolas dos Estados Unidos. Os detalhes direto de Nova Iorque com Eduardo Barão. Olá, amigos e amigas do Agromais. Após sucessivos pregões em baixa, o mercado da soja voltou a fechar em alta nesta terça-feira na Bolsa de Chicago. Os principais contratos da oleaginosa subiram entre 7 e 10,25 pontos. Ainda assim, a instabilidade continua dando tom nos negócios, em especial por causa da safra americana, que tem um plantio mais lento do que a média dos últimos cinco anos. Por outro lado, a previsão do tempo indica que, a partir de agora, as condições são favoráveis para o desenvolvimento da soja, em especial no meio oeste dos Estados Unidos. O mercado ainda aguarda o novo boletim mensal de oferta e demanda que o Departamento de Agricultura, que é dos Estados Unidos, vai divulgar nesta quinta-feira, que vai trazer os primeiros dados sobre as projeções da safra de soja 22-23. Já os futuros do milho também fecharam a terça-feira com pequenas altas, contratos variando entre 2 e 8,2 pontos. Assim como no caso da soja, o atraso do plantio da safra americana de milho, por causa das condições meteorológicas no chamado cinturão do milho, influenciaram esse resultado. Mas seguem as preocupações dos investidores com a continuidade da guerra na Ucrânia e o lockdown, sistema imposto pelo governo na China, em áreas ainda com casos de covid. Já aqui em Nova Iorque, o mercado futuro do café arábica fechou a terça em queda, baixas variando entre 220 e 230 pontos. Apesar do resultado, os investidores estão atentos às condições do clima nas áreas de plantação em Minas Gerais, com a perspectiva de queda de temperatura prevista para a semana. De Nova Iorque, Eduardo Barão para o AgroMais.